E aí gente, isso aqui é uma missão de assassinato, deixa eu ver da onde que é aqui, oh carai, canis da guarda real, amigas abelhas, amigas abelhas, amigas abelhas, eu não sei imitar, ela tem que escutar ela falar, vamos lá então, chega até o alvo e equipe-se com a maravilhosa arma, vamos ver como é que é, que arma que ele vai querer trocar, espero que ele troque por essa daqui, essa daqui é a mesma coisa, você vai matar os comandantes com a arma que ele quer, mas você pode matar os outros com a outra arma, você só tem que identificar quem é os comandantes, essa é a parte mais difícil, quer dizer, era difícil, agora vamos ver que arma que eles vão me tirar, né, vamos ver, beleza, essa arma dá, então, mate os dois comandantes com uma escopeta, opa, pera aí, vamos cá, vamos cá, deixa eu ver se já tá aqui, já tá aqui, tá vendo, então vamos lá rastrear, bom, esse aqui é um comandante, pelo que eu tô entendendo, tem outro guarda, deixa eu ver se já tem mais guarda aqui, vamos aqui, ó, tem outro ali, ó, dois, né, esses três não é comandante, esse aqui também não, esse aqui também não, bom, tá faltando um então, né, eu sei que tem um que vem pra cá, cadê ele? é dois comandantes, né, mate os dois comandantes, bom, se for analisar pela, pela cor do negócio aqui, é esse daqui, e tá faltando alguém aí, caramba, agora eu tô com dúvida, hein, só falta eu matar errado, caralho, vamos, vamos começar o show, então, só falta esse daqui ser comandante, ah, tem mais um aqui, vamos ver se ele é, não é também, porra, cara, quem que vem vindo aí? os carinha que não são comandante, beleza, esse daqui não tá nomeado, ai, caralho, isso aqui pode ser o comandante, ô cacete, isso aqui é mesmo, cara, eu não posso matar ele com essa arma, ok, vamos trocar e matar ele antes que aquele outro cheio, mata, 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 ok, achado o comandante, agora fica mais fácil, perfeito, aquele ali é um comandante, mas tem mais um ou dois, tem mais um lá em cima, ele subiu, pelo outro lado, esse aqui eu posso matar, tem mais um que eu posso matar, ó, esse aqui é um comandante, esse aqui é outro, mas eu tinha que dar um jeito naquele outro lá, mas vamos, vamos ver se dá pra esquecer ele um pouco, e esse daqui solta, puta foda que ele, solta fogo, tem que correr, tem que atirar e correr, se tiver jeito né, porque ele, bota fogo em tudo, crocante, crocante, porra já, já acabou já, você botando fogo em tudo hein mano, tem que chegar meio perto, senão não adianta, caramba, vamos lá, caralho, mais uma, vai, 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 carai, não morre, filho da puta, cacete, cacete, porra, morreu, ok, então aqui ficou dois, tem um lá embaixo, um bobão lá embaixo, o que tem que fazer, tira uma foto né, vamos pilhar primeiro né, vou tirar a foto, ok, agora o de cima, de diversão vamos matar aquele idiota lá, barrigudo, quer ver, barrigudo, está lá dentro, está com medo, escondeu de medo, todo mundo tem medo de mim, vai que se for pra lá, seu filho da puta, pronto, resolvido, a mesma coisa que os outros, nossa, explodiu, beleza, teve segredo né, determinar quem são os comandantes, que é os amarelinhos, os outros você pode matar, com essa arma mais poderosa, mas os comandantes você tem que matar, com essa daqui, certo, antes eu tentava matar todo mundo, com essa aqui, porque eu não sabia a diferença, de um e outro, certo, bom, até mais, tchau, tchau,